E aí, gosta de porco? Claro que não. Não, porco não. Fã do porco não. De jeito nenhum. Carinha de porco? É pra eu comer? Hambúrguer de costelinha, né? Suculeta, hein? Tem uns porquinho que dá pra engolir. Esse aqui é campeão, só esse. Isso é fera. Vamos comer porco. Só alegria. Sem vá. Carne grelhada no fogo, sabor costela suína e as imbatíveis on your rings. Chegou o novo Whopper Costela. O Whopper de um jeito que você nunca viu. Tinha certeza que eles iam se render. Tinha certeza que você viu.